Gente, deu ruim, o guardião, o guardião voltou, o guardião dos faces, aquele guardião horrível, feio, olha ali, eu acho que tá ali, e é aquele novo, é o novo, é aquele bizarro demais, meu deus, ele tá de costas, pode ser o outro face, mas eu acho que é aquele, olha, vocês já viram o tamanho da unha? Porque tinha aquele negócio, aquela garra, sei lá, é muito estranho, mas pode ser, gente, pela regra, a gente não, nossa, olha a máscara dele, pela regra, a gente não pode encostar nele, ou pode? Não sei, não fala ainda, não fala, não, 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 Rafa, Rafa, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá, ali, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá, ali, ele, ele, o que que é? Ai, ele tem uma pista na mão, ele tem uma pista, olha, Rafa, olha, jogou, 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 porque ele não tem capacidade de botar aqui com a salva, Meu deus, ele saiu derrubando tudo, eu vou pegar, vai aqui, eu vou pegar, pega a pista, pega, você consegue pegar, Stephanie, vai conseguir pegar? O chafone vai pegar, o chafone vai pegar, o chafone vai pegar, tem o que tá escrito, tem o que tá escrito, tem o que tá escrito, tá bom, fecha, fecha, esse face é bizarro demais, tá? Demais, a máscara, a máscara é diferente também, a máscara é diferente, a máscara do face é diferente, o guardião dos faces foi libertado, e hoje terão uma grande surpresa, aqui, o guardião do face, calma aí, o guardião dos faces foi libertado, e hoje terão uma grande, é só um aviso, tipo, não é uma pista que a gente tem que descobrir, Tem que ir em algum lugar, não, não, mas se um for libertado, quer dizer que vem alguma coisa nova por aí, ele nunca apareceu, ele foi libertado, ele tava preso, não, mas ele já apareceu sim, um guardião dos faces, ele já apareceu outra vez, é, a gente vai ter uma surpresa, porque ele, gente, não, gente, olha só, Não, a verdade é que quando a gente foi lá no quartel general dos faces, a gente viu que lá eles estavam construindo coisas bizarras, a Stephanie não foi, a Ju foi com a gente, deu ruim Nossa, é verdade, Stephanie, você tinha que ter ido, porque aí você ia ajudar a gente a ver as pistas, a ver as máscaras novas que eles estavam construindo Eu tava construindo máscaras bizarras, Stephanie, você não tem noção Mas aquela, por exemplo, desse novo face aí, desse guardião estranho, tava? Eu não sei, eu não reparei, mas devia estar naquela sala que tinha muitas máscaras Não, 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 olha, olha, olha isso aqui, olha isso daqui, olha isso, olha isso, olha, olha isso Olha isso, cara É a mão dele Olha o rosto dele Essa máscara é muito bizarra, levanta o rosto aqui Tem muito medo, não dá nem pra identificar Nem um pouquinho quem é Cadê? Eu queria ver o olho dele Não dá pra ver o olho? Essa mágica é diferente mesmo Gente, ele parecia que ia me bater É, parecia mesmo E ele tem uma capa Tem outra pista Ele tá jogando Eu queria ver o olho Não tem como Gente, eu cheguei numa conclusão Qual conclusão? Eu acho que esse Face Ele não gosta de combate Você vê que ele não vem pra cima Ele pode ser a parte da inteligência Um novo Face acabou de entrar na mansão Boa sorte Eu falei pra vocês Falei pra vocês que era algo novo Como assim? Não acreditaram, cara Tinha que acreditar Será que é uma nova cor? Um novo Face? Acabou de entrar na mansão uma nova cor do Face? Será que é ele? Vamos lá fora Não pode ficar aqui não O que é? O que é o Face? O que você tá vendo? O que é o Face? O que é o Face? Ih, meu Deus Ele só veio falar isso Cadê o novo Face? A gente quer ver o novo Face Ele não tá aqui? Tá vendo que ele anda devagar? Ele tipo assim Ele parece ser a inteligência realmente Eu acho que é a inteligência dos Face É o guardião dos Face, gente Ele é mais forte que todos os outros Face, eu acho Tu vai aonde? Rafa, tu vai aonde? Vem cá quieto Tu vai aonde? Vem cá quieto Vem cá quieto Pode ir, pode ir embora Ele viu a gente, você sabe, né? Você tá achando que ele não corre? Ele corre sim, eu acho Acho que ele corre sim Volta pra onde? Volta pra mansão? Volta pra mansão? Desculpa, hein? Desculpa, guardião dos Face Mas olha só Lê a pista de novo Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Um Face entrou agora É Olha só Um novo Face acabou de entrar na mansão Boa sorte Tem um Face aqui dentro Um novo Face aqui dentro? Ele só veio... Tô achando que ele vai entrar no Face aqui Ele tem que se desconfundir Pegar o novo Face de surpresa Vamos pegar de surpresa Sério? Você acha isso? Vem cá, vem cá Aqui, Rafa, por aqui Ali Uuuh Ué Ué Meu Deus, é um Face diferente Meu Deus, é um Face diferente Diferente A Rafa tá bem ligada Shhh A gente não viu É um Face novo Ah, gente, a Rafa pode voltar Obrigada É um novo Face Ele tem diferente a roupa Olha Rafa, Rafa, sai daí, Rafa Sai daí, Rafa Sai daí, Rafa Sai, Rafa Corre, Rafa Corre, Rafa Corre, corre 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre 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 Meu Deus, ele é muito mais bizarro Eu tô falando Gente, era um novo Face E vocês viram Eu tava prestes a atacar Só que ele olhou bem na hora Eu ia pegar por trás Eu ia fazer assim E ia virar Olha ali Olha ali Olha ali Gente, eles estão juntos Olha só a roupa desse novo Tem tipo um negócio aqui, né Que dá mais impotência Ah Ele tem tipo uma identificação Que ele é o Face Será que esse é o F, tá vendo? Quem é o Face? Ele é o Face de verdade Um Face verdadeiro Será? Será que é alguma coisa assim? Mas será que tem tipo um Face falso? Eu não sei Por que ele tem um F? A gente sabe que todos são faces A gente tem que conseguir uma roupa daquela agora Nossa, eles estão mudando a roupa porque A gente tem todas Nossa Mas peraí A gente ainda tem a roupa do Guardião Dourado, tá? A gente não pode esquecer disso Mas se eles não usarem mais, a gente não sabe Não, mas não são os faces que usam A gente Ah, é verdade Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Eles escolham o outro Ah, não, mentira Não, não, eles estão por aí Gente, olha só Eu tenho um plano Qual plano? A gente tem que aproveitar Porque toda vez que o Face Ele aparece assim Com uma novidade Uma coisa nova Ele vem em outra Ele vem com mais faces A gente tem que aproveitar Que tem dois É verdade Nós somos três Ai, meu Deus Meu Deus Olha, olha Olha, olha Aí já acaba com eles Aí já acaba com eles Eu acho melhor vocês irem embora Acabou Obrigada Acabou Olha a máscara do Guardião dele Vai embora Gente, a máscara do Guardião Não tem fim Olha só Ela tem uma continuidade Nossa, ela Ela é estranha Ele está mais imponente mesmo Será que ele está mais forte? A gente com certeza Ele está mais forte Ele está indo para lá Será que ele está mais forte? Eu acho que não, gente Eu acho que é para amedrontar, gente Mas esse novo Esse novo Guardião dos Faces Isso é uma novidade muito perigosa Muito perigosa Porque ele correu E ele correu bem, tá? Olha só Se eles estão dando a volta Eles vão lá para a lavanderia E depois vão para a cozinha Que está em obra Rafa, será que vão destruir a cozinha mesmo? Ela já está destruída Eu não posso nem pensar nisso Cara, qual deve ser a característica desse novo Faces? Estou muito curiosa, sério Será que ele tem uma característica nova? Tipo assim Cara, deve ter? Não sei Gente, calma O que foi? O que foi? Tem que proteger a nova cozinha Mas a cozinha não está pronta, Rafa Está toda destruída Não, mas as pessoas estão fazendo coisas Olha só Tem tudo escrito Não pode Isso aqui é tudo da shopping Ali, ali, ali Eles estão ali Eles estão ali Eu vou tentar atacar Vou tentar atacar Parece que você está protegendo O que é isso? O que é que eles estão fazendo? Não, não Tem outros Tem outros Tem outros Tem outros Corre Rafa Meu Deus Cuidado com o vidro Cuidado com o vidro, Stephanie Meu Deus São os outros São os antigos Esses não são novos Esses não são novos Cadê a Rafa? A Rafa ficou A Rafa ficou A gente tem que salvar a Rafa A gente tem que salvar a Rafa Corre Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Rafa Rafa Rafa, Rafa está aqui? Rafa Rafa? Ela não está aqui Será que o guardião pegou o Face? Será que o guardião pegou ela? Acho que ela foi pegar o Face normal Eu vou tentar salvar a Rafa Segura Então vamos Eu tenho que pegar alguma coisa Ai meu Deus, Felipe Felipe, o Face está aqui Alguma coisa para me proteger Olha O Face está aqui E agora? Aqui está sem saída Ali, está trancado É, a gente só tem essa saída Eu não sei o que você pode pegar O que você acha da gente tentar fugir? A gente precisa achar a Rafa, Felipe A gente precisa salvar ela Gente! Aqui, ela aqui Gente! Gente! Eu perco a Rafa Gente! Volta a Rafa Gente! Rápido! Rápido! Eu vi uma coisa Eu preciso compartilhar Eu preciso compartilhar Compartilhar Eu preciso compartilhar Eu preciso compartilhar Olha só Eles estavam falando Eles estavam falando Eles estavam falando assim A gente precisa separar eles É o que? Eu escuto eles falando A gente precisa separar eles A gente tem fãs Eles querem separar Então gente Vocês não podem me deixar para trás E eles estavam comemorando Que tinham conseguido Gente, calma Eles estão ali Calma gente Vamos fugir É o seguinte Olha só Eu sou mais rápido que vocês duas Para a gente não enfrentar esse guardião novo E esse face novo Vocês vão pela lateral Sai da cozinha Vai pela lateral ali Eu vou sair correndo pelo meio E vou entrar no carro E a gente liga o carro e vai embora Ué? Mas a gente vai pelo lugar mais longe Não é porque eu vou ser uma isca Entendeu? Ai gente Vai, vai Toma, toma, toma Tá Vai, boa sorte Tá bom Fica aqui Tá Vai rápido Vai por trás E fica no carro Já tranca o carro Vai, vai, vai Não, o que? Não, é você que vai abrir Entra no carro Você vai, você irá na frente Tá, então tá Tá, vai, vai Vamos, Stephanie Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vai rápido Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui Para ali Para ali Para ali Não está abrindo o portão da garagem Eles estão ali, ó Eles estão para cá Não, 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 não Estão olhando para cá Estão olhando para cá Estão olhando para cá Calma, calma A gente vai Depois a gente vai para lá Deixa eu olhar aqui Aí, Casey Ali, ali, um Chamou o vôo Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vá, vô, vô, vô Vá, vô, vô, vô Vá, vô, vô, vô Vá, vô, vô, vô Vai, vai, vai Vá, vai, vai Fechei, fechei Fechei o carro Trangou, trocou, trocou tudo Trangou tudo Trangou tudo Gente, olha isso ali Ai, meu Deus, aqui É uma pista Uma pista Abre só um pouco Abre só um pouco Calma Meu Deus Abre só um pouco Tá, só um pouco Boa Tem que ir ali Ali Olha só o Facebook novo Melhor a gente sair Melhor a gente sair Ai, meu Deus Tem outra aqui Ai, ai Novas regras No fim do jogo Cada vez mais próximo Novas regras Eu não falei que tinha Característica do Face Novo Que regras novas são essas? Sabia Que regras novas são essas? Não sei, não sei Não sei, fala as regras Meu Deus, ali, ali Olha ali o Face novo Que lhe dá Apenas a roupa dele Brilha estranha E ele tem um F bem grande Eu vou sair com o carro Vou sair É um F de força Ou de Face Eu não sei Eu não sei O portão não tá abrindo, Felipe O portão não tá abrindo Meu Deus O portão não tá abrindo, cara Resolve isso? Não tá abrindo Não tá abrindo O que a gente vai fazer? Abriu? Abriu? Abriu Tá começando a abrir Gente, esse Face novo Sei lá Meu Deus Que regras devem ser essas? Cuidado Olha Cuidado Cuidado, Felipe Cuidado Ai, olha só essa imagem, cara A gente é cercado por Face Fala sério Isso é um absurdo A gente tendo que deixar a mansão Por causa deles E você viu que um dos Face Tipo, mesmo com a roupa nova Ele parece com a roupa antiga dos Face É Aham Ou seja É um Face Face importando a cara daquele ali, ó Viu? Ah, mas ele vai entrar de novo Boa, Felipe Boa, boa estratégia O que a gente faz, gente? Vamos embora Vamos embora daqui Vamos embora daqui E outra coisa Além da gente ir embora Eu acho que a gente tem que pensar Num plano muito bem pensado E eles querem separar a gente Então a gente não pode separar nunca Tem que ficar os três juntos sempre Então, só assim a gente vai conseguir vencer Não, e já comenta aí embaixo, galera O que a gente tem que fazer Pra enfrentar o novo guardião dos faces E esse face novo diferente Porque a gente nunca viu Esses faces são novos Antes era tipo uma cor Era preto, branco Agora eles estão vindo cada vez É, mais Aparece mais forte Com os negócios aqui no pescoço Diferente É, e eu tô com medo do que Do que está por vir Porque Eles estão cada vez se profissionalizando mais É isso, galera Deixa muito like Se inscreve no canal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galera Tchau, tchau Tchau